Me fizeram a seguinte pergunta, qual foi o melhor timbre de guitarra que você já tirou na sua vida? E pra falar sobre esse assunto é claro que eu vou contar algumas histórias minhas, né? Fica comigo que no vídeo de hoje você vai ter vários insights e eu tenho certeza que isso vai agregar pra tua música. Eu tô tentando falar rápido aqui porque tá ventando muito hoje, é avião no céu, é passarinho, é vento, mas vamos lá que a gente não pode parar. Você já ouviu falar daquela frase, menos é mais? Pois é, eu vivi isso na minha vida, por mais que eu sempre tenha sido teimoso de querer usar muita coisa, porque na verdade a gente quer tirar todo que é tipo de som que a gente ouve. Durante a nossa vida a gente ouve vários caras diferentes, vários guitarristas e a gente vai querendo agregar aqueles sons, aqueles efeitos. Por exemplo, John Scofield usa um pedal chamado, se eu não me engano, boomerang, ele tem um loop muito doido que ele usa, ele faz reverso e tudo. Se eu pudesse eu usava um loop daquele, mas é desse tamanho, imagina um trem desse no chão, somando com o set ainda. Na verdade eu já tentei de tudo, eu já tive todo tipo de equipamento que você possa imaginar. Hoje nós estamos na era do fractal, do camper e tantas outras pedaleiras, sem perceber os caras mais puristas do mundo estão se tornando fãs do digital de novo. Por causa do impulso e responsa e todas essas questões que a gente se convence de que é o mais analógico possível. Mas não, é digital mesmo e pronto. E eu gosto, tá? Gosto porque fui lá e peguei um pré-amp live, que é a solução chinesa da Moore, como se os componentes dos outros não fossem chineses, né? Mas tudo bem. Vamos falar do tema de hoje. Há muitos anos atrás, a galera do gospel, e nisso eu me coloco, me coloco os caras do resgate, do oficina, Fruto Sagrado e outras bandas mais. A gente tinha uma mania tão boba, mas era legal, a gente se divertia com isso. A gente tinha uma espécie de campeonato invisível, onde não valia prêmio, mas a gente sempre gostava de conversar nos bastidores sobre o melhor timbre da noite, digamos. E a gente fazia aquela rodinha de amigos pra discutir, porque a gente viajava muito, na verdade. A gente entrava em ônibus e ia fazer SOS da vida em vários lugares do Brasil. Fizemos em Campo Grande, fizemos em Londrina, fizemos Salvador, fizemos Brasília, fizemos vários estados. Mas eu lembro de um dia, se eu não me engano era Londrina, e eu tava muito bluseiro naquela época. E aí todo mundo tocou, e naquela época tava aquela moda de hack, né? A galera comprava um carrinho de feira, enchia de hack e levava pros shows. O pessoal do Rock'n'Roll Internacional usava aquelas geladeiras gigantes, né? E a gente, Brazuca, conseguia a nossa solução de carrinho de feira, pra poder também não ter muito peso, muito excesso de peso nos aviões e tudo mais. Então, era ali 3, 4 hacks, mas todo mundo usava. Nesse dia eu consegui tirar um som maravilhoso da guitarra, e todo mundo ficou louco pelo som da minha guitarra. E eles perguntavam o que eu estava usando, e você vai ficar chocado com o que eu estava usando, tá bom? Eu não sei te dizer que ampli que tava no palco, mas eu lembro as guitarras e os efeitos que eu tinha. Eu tinha duas estratos, uma Fender Steve Ray Vogan, e uma outra Fender America Standard, que eu tinha trocado com um aluno meu, de quando eu dava aula na escola, que era ali perto da Igreja Renascer, na Lise de Vasconcelos, né? E eu viajava com essas duas guitarras, mas a titular era a Steve Ray Vogan. Ela tinha aqueles Texas Special, aqueles captadores maravilhosos, fortes, né? E a outra ficava de reserva, e pra quando eu quisesse fazer uma gracinha ali, eu trocava de instrumento, por causa da cor, pra fotografia, né? Mas quando eu saí do palco, a gente tocou, era a Katz Barnea, e quando a gente tocou, a galera já fez aquela roda e falou, cara, você tirou o melhor som da noite, cara, o que você tá usando? Aí eu falei, e os caras ficaram bobos, porque eu estava usando uma Strato, Steve Ray Vogan, e de pedal, a guitarra ia direto no auá, do auá entrava um compressor da Boss, e do compressor da Boss, entrava num Tube Screamer. Quando eu pisava no compressor, aí que tá o segredo, quando eu pisava no compressor, eu deixava a compressão no zero, e aumentava o volume. E eu não sabia na época o que era booster, eu tava usando o compressor como booster, eu tava empurrando o volume de entrada no Tube Screamer, e fazia com que ele distorcesse um pouco mais. Esse era o meu som. Pra base era apenas o Tube Screamer, e pra solo, eu pisava no compressor. Não tinha delay, não tinha nada. Depois daquele evento, eu senti falta de uma ambiência, digamos assim. Porque até então eu usava os reverber dos amplos, só que, às vezes, eu ficava na mão. Então eu fui lá e comprei um delayzinho da Boss, e comecei a utilizar. Essa foi a primeira vez que eu tirei um timbre legal. E tem mais um evento, eu não lembro o local agora, mas os caras também vieram falar, cara, o que você tá usando e tal? Eu não tinha o Tube Screamer, mas no lugar do Tube Screamer, eu tinha um Tec 21 da Sansamp. É um pedal que já naquela época emulava o som de amplificadores. Então você tem ali Califórnia, Breach e Modern, um negócio assim. Ou seja, Fender, Marshall e Mezabug. E eles eram pioneiros nisso, ninguém usava. Tec 21 era o que tinha em termos de emulação. Então eu sempre usei pouca coisa. Depois disso eu vim cedendo e acompanhando as tendências, colocando ali, já na época de Renascer Praise, quando eu tava fazendo mais louvor, coloquei trêmulo e um pedal que eu gostava muito, que era um Full Tone. O Univibe era estéreo e geralmente eu usava dois amplis. E num futuro vídeo eu vou falar como eu tirava um delay e regulava ele no pé. Era muito legal aquele delay que eu usava. Mas o meu vibe era estéreo, um com um trêmulo e aí foi aumentando, né? Foi aumentando. Hoje eu tô usando aí reverber, delay e tantas outras coisas mais. Espero que esse vídeo tenha servido como uma espécie de alerta. Porque vale lembrar sempre que menos é mais. Às vezes a gente força, começa a misturar muitas coisas, carregar muito na ambiência. Por mais que a gente ache que tá engordando a guitarra, não. A gente tá enchendo de efeito nela. E o som dela vai se realimentando e a gente vai perdendo a essência do instrumento. Aí tanto faz você ligar uma Strato, uma Les Paul ou qualquer instrumento que seja, porque já tá tudo tão misturado ali, sabe? Existe a guitarra e existe o efeito de guitarra, né? Que a gente usa muito pra fazer pop, worship e tudo mais, tá? Então me acompanha aí que nos próximos vídeos eu vou falar bastante também sobre timbre. A gente tá falando aí sobre improvisação. Me siga nos outros canais também. Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook e outra coisa. Eu quero te pedir que você me ajude a divulgar este vídeo e os outros também compartilhando. Compartilha com teu amigo, clica no joinha, ativa a notificação, o sininho, essas coisas todas, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até amanhã. Tchau, tchau.